O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos lá. 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 Ótimo. Ótimo. Oh, eu acho que não consegui ter a chance de acabar com isso. Eu não consegui ter a chance de acabar com isso. Eu não consegui ter a finalidade, mas eu não consegui ter a finalidade. Estou bem acerado. Um, um, um 5 minutos Então, vamos começar com a boost, vamos começar com a sword, vamos começar com a escape, vamos começar com a sequência, e aí, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E as coisas que eles esqueçam. E as coisas que eu vejo. E as coisas que eu vejo. Oh, excuse-me. Oh, excuse-me. Oh, excuse-me. Oh, wow. Just about one minute. Yeah. Oh. . . . 30 segundos 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! What does Uncle have for us today? Just one year at least. What does Uncle have for us? I don't know. I don't know. What is Uncle have for us? Tchau, tchau. Ok, I already got the key. Oh, fun burpees. Oh, fun burpees. Oh, there's plenty of burpees. Oh, this game's been nothing but mine. Oh. 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 Oh, excuse me. Oh. 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 Ergo 1. Música 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 O que é isso? 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 Ah, não é muito, não é muito, não é muito. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Ooh, the hook shot. Uh, please turn. 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 There's the cape. Uh, please turn. 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 Oh, thank you. Uh, please turn. Uh, please turn. Uh, please turn. Uh, please turn. Oh, man. Uh, please turn. 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 Oh, gosh. Oh, man. Let's see, so far. Okay. Oh, that can probably be important. Oh, that's what I'm going to do. O que é isso? Outra parte. Outra parte de pés. Green penna in pot. Ah, 23 minutos, e eu já tinha um dungeon completo. Não é uma central dungeon, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! 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 Oh, Master Sword. There we go. There we go. Oh, Master Sword. 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 One more to check. Oh, Master Sword. Oh, Master Sword. Master Sword in the Island. That's to find the Mirror. O que é isso? O que é isso? Assim, eu tenho que fazer red. Ehh, eu estou com a bomba da face. Oh... O que é isso? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? 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 Não é? Não é? Não é, não é? 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 E? Não é? 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 E? 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 E?